Meus irmãos, a paz do Senhor, você está feliz nesta manhã? Quantos vieram adorar Jesus aqui? Quantos já sentiram a presença dEle nesse lugar? Com carinho, vire para essa pessoa que está no seu lado e diga para ela, se não fosse você... Mas diga com mais ânimo, se não fosse você... Eu seria a pessoa mais bonita dessa manhã com Deus. Fala para o Tiago, pastor Edson, fala. Se não fosse você, fala para ele, fala. Se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita, pastor Edson. Viu? Se não fosse o senhor, eu seria o negro mais bonito aqui nessa manhã. Queridos, é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para juntos adorar a Deus. Louva a Deus. Pela vida do pastor-presidente dessa igreja, Deus abençoe a sua casa. Abre o perigo. Deixa aberto, não. Obrigado, tá? Servo de Deus. Deus abençoe o pastor-presidente dessa casa. Louva a Deus pela vida dele e sua família. Louva a Deus pela vida do presbítero Wesley. Deus te abençoe. Sua casa, sua família. Deus te abençoe. Louva a Deus pela vida do Ney. Estamos juntos, Ney. Geisa. Geisa deve estar na correria. Ah, tá aqui. Deus te abençoe. Louva a Deus pela vida do meu irmão, Eliel. Deus abençoe a sua esposa, Jéssica. Isso? Oxe, Jéssica da onde, meu Deus? Eu sabia que eu ia errar, mas eu falei só pra... Eu já sabia que eu ia errar, mano. Alguém eu ia esquecer. Tem mais um líder, né? Como é que é o nome? O Igor? E a esposa, Ellen? Ellen. Oxe, que voz é essa, mano? Deus abençoe a toda a liderança. Deus abençoe esse conjunto de adolescentes. Chequená. Vocês podem dar uma glória a Deus aí? Estou vendo vocês muito quietinhos, tímidos. Dá mais uma glória a Deus aí, vai. Queridos, é motivo de alegria estar com vocês. O Eliel falou que ele é feliz liderando vocês. Falou que aqui em patrocínio eles são os adolescentes mais lindos, é isso? Eles são os adolescentes mais lindos de patrocínio? Queridos, o Flávio tá aí, Flávio? Flávio tá aí, não? Tá não, né? Queria louvar a Deus pela vida dele. Foi me buscar ontem lá no aeroporto em Uberlândia. Querido demais, que Deus abençoe a vida dele. Um amigo que Deus no Deus já aqui nessa cidade. Amo a vida dele, já aprendi a amar. Querido, Deus abençoe. Queridos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago. Deus te abençoe. Já te falei ali, mas eu repito que Deus te use grandemente aqui nessa manhã. Tão acostumado com noite que a gente fala, meu Deus, sangue e fogo. Nessa manhã. Deus te use nessa manhã. Ficar falando manhã, que daí eu não vou errar mais. Vamos adorar Jesus. Jesus, por gentileza, se você puder fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no coração, faça melhor. Coloque a mão no seu coração. Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva, ó Pai, as tuas intercessões. Quando dobra os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do teu coração. Ó Jesus, eu te confesso. Não dá pra viver. Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o seu poder. Você que pode, diga isso. Ainda que, diga pra te servir. Diga sofrer contigo, diga. Perdoa-me. Porque às vezes, porque às vezes. Eu não consigo nem falar. E logo as lágrimas em meu rosto vêm. Oh Jesus, eu te confesso. Não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente. Ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Levante uma das suas mãos e declara isso. Ainda que... Diga isso, diga pra te servir. Pra te servir. Jesus. Jesus, eu tenho aqui chorar. Eu te servirei. Porque comigo tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Que erraram. Que erraram. Ah, 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 ah. Perdoa-me. Porque às vezes. Eu não consigo nem falar. E logo? Logo as lágrimas em meu rosto vêm. Como sinal. Como sinal. Escute isso aqui. Quem chora pra Deus. Tem resposta. Porque Deus não se importa. Ver a lágrima de um crente. O céu se comor. Fim na hora. E vem a vitória. E não há do mundo que. Possa impedir. Tua lágrima pra Deus. É uma frase. De interpretar. O crente chora pra ele. Porque sabe. Que ele é o único que pode. Que ele é o único que pode. Ela é baracalamax. Ela é baracandorrebataracalamarax. Quem chora pra Deus. Tem resposta. Tem resposta. Porque o pai não suporta. Ver a lágrima de um filho. E não agir. Os céus. E vem a vitória. E vem a vitória. Não há do mundo que. Possa impedir. Sua lágrima pra o pai. É uma frase. Pois só o pai tem o poder. De interpretar. E o crente chora pra ele. Porque sabe. Diga que ele é o único. Que ele é o único. Eu ouvi. Eu ouvi. A voz. De Deus. Pra dar. Ai, ai, ai. Ela é baracalam. Dizendo. Filho. Isso era um pouco. Que agora eu vou falar. Escuta essa verdade. Eu não. Te trouxe até aqui. Para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. E o meu caminho é maior. Então levante a cabeça. E volte a projetar. Não risque nada. do que você ficará? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu, não, não... Eu, não, não. Eu, não, não... Eu ouvi a voz de Deus bradar Dizendo filha, espera um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior, é maior Então levante a cabeça e volte a... Não risque nada do papel Porque eu sou fiel para realizar Quem começou Passe o céu e passe a terra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu O meu coração queimou Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória E vai estar escurrendo Vale mais Tua presença Vale mais Eu poderia estar Diga, em qualquer outro Mas Tua glória Tua presença Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Diga que a sarça, vai! É que a sarça pegou É que a sarça pegou fome E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia com Tua glória O meu coração queimou Em breve, Jesus No céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Diga em breve, diga em breve Diga em breve, diga muito em breve Em breve, Jesus No céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja Mas a igreja É menor Será Isso Acontecer Diga, mas a igreja Diga, vai! Mas a igreja Será Acontecerá Segura Segura bem baixinho Bem baixinho Diga Diga em breve, diga em breve Em breve, Jesus No céu Vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja Será Reparão No piscar De Acontecer Mais uma vez E a gente encerra, vai! Mas a igreja Será Reparão Eu encerro com essa notícia Ele Ele virá No piscar De olhar Quem estiver Na sua glória Diga, Ele vem, diga! Ele vem Ele vem E não mais tristeza Junto com os anjos E diga ao corpo Diga, Ele vem Ele vem Ele vem Jesus virá no piscar Ele vem Oh, sua glória Diga, Ele vem Diga, Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu vou e diga, eu acordei Diga, ele vem, diga Ele vem Ele vem Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus